Vou fazer o mais rápido possível para que possamos ir tomar o nosso café. A proposta atual tem várias etapas, como já viram na apresentação dos moderadores, mas há duas situações, dois estados não chegam ao consenso, não ratificados, e as propostas podem ficar indefinidamente nesses pontos. Esta é a proposta velha. Esta é a versão 1. Eu tinha mandado a versão número 2. Bom, vou comentar a vocês, porque não está aparecendo aqui. A diferença da versão 2 com a versão 1, é sobre o lugar. Ah, apareceu. Bom, temos. A justificação desta proposta é não ter propostas que estejam nesse estado que não alcançam o consenso ou não foram ratificadas durante um tempo indeterminado. Para isso, temos cinco propostas com mais de dois anos que estão nesses estados. Duas estão, faltam quase nada para fazer um ano. O texto proposto tem duas partes. Uma é apagar um erro que todos cometemos. Todos que começamos com isso, dizemos, chamamos de políticas. Mas a função do moderador é justamente decidir se se abandona uma política. Não, deve-se dizer se decidir se abandonamos uma proposta. A minha proposta tira isso e dá responsabilidade ao LACNIC para que depois de 12 meses, depois de estar em qualquer desses estados, a proposta passa, então, ao estado abandonado. No prazo de 12 meses, essa é a diferença. Eu acho que eu tinha colocado 10 meses para gerar debate. Os moderadores, então, não decidem o abandono. Antes os moderadores decidiam o abandono, agora não. E agora a responsabilidade do LACNIC é executar isso automaticamente depois de 12 meses. Automaticamente, não quer dizer que haja um robô que vá lá e aperte um botão e resolva. Não, uma pessoa do LACNIC vai perceber que já chegou a 12 meses, um ano, então, deve passá-lo para o estado abandonado. Isso, então, passaria aqui ao fluxo de estados de uma proposta nova. Menos de 12 meses, o autor pode decidir se volta à discussão, se apresenta uma nova versão ou se retira de discussão. Muito obrigada. Muito obrigada, Tomás. Muito obrigada, Tomás. Agora, convidamos Franco Cabreira, do Estado do LACNIC, para apresentar a análise de impacto. Bom dia. Muito bem, apresentamos a análise de impacto da proposta em questão. Como comentário do staff, reiteramos que se esta proposta chegar a consenso, será aplicada para as versões a partir de sua ratificação. Para esta versão da proposta, não temos recomendações. E a implementação dessa proposta de política seria feita manualmente, até que seja implementada com um mecanismo automático no sistema. Isso é tudo. Muito obrigada. Obrigada, Franco. Agora, começamos o tempo de discussão e convidamos a que compartilhem suas dúvidas, opiniões, comentários sobre a proposta apresentada. A sala tem dois microfones. Estão todos convidados a se aproximar dos microfones, se apresentam, dizem o nome. Aqueles que estão conectados remotamente, têm o Q&A, o painel Q&A, na parte de baixo da tela do Zoom. Também podem levantar a mão virtualmente para pedir o microfone. Cada um vai ter dois minutos para formular a sua proposta e dois minutos também para a resposta por parte do autor. Bom dia, Jordi Paletti. Estou de acordo com a proposta, com a qual não posso estar de acordo. É com o comentário na análise de impacto que esta proposta não seria aplicada a propostas anteriores. Isso não faz nenhum sentido. Se você estiver lendo a proposta em termos jurídicos, o que diz claramente é que deve ser aplicada a partir de agora. Isso quer dizer que qualquer das propostas, e devo dizer que há várias minhas, qualquer das propostas anteriores que estão no estado inerte, como foi mencionado, quando depois da passagem de um ano, a partir da sua implementação, já deveriam seguir o procedimento indicado pela proposta. Muito obrigada. Eu estou de acordo com o Jordi. Wesley Correa, estou de acordo com a proposta. Eu acho que vai otimizar o processo de desenvolvimento de políticas. Também vou acrescentar o que o Jordi disse, que independentemente de que as propostas estejam no processo, como abandonadas ou nesse lugar, esse não lugar, nesse limbo, uma vez implementada essa proposta que você propõe, depois de 12 meses, essas propostas também deveriam entrar no processo de abandonadas, ou seja, no estado abandonado. Olá, Arturo Servim do Google. Eu deixei de participar do Fórum de Políticas faz tempo, porque cada vez que eu começava a ler as discussões, eu tinha um problema de pressão. E agora está acontecendo a mesma coisa. Temos um grande problema no Fórum de Políticas, que estamos investindo tempo em políticas de pouco conteúdo, muito tempo investimos. Ou seja, se é importante, Tomás, eu agradeço o tempo para que você dedica, mas há outras coisas como transferências, recursos legados, e não estamos sem estar resolvendo pontos e vírgulas. Eu estou a favor da política porque... Ah, conserta um problema, mas eu estou no limite da minha paciência. Peço desculpas, porque vou ficar de mau humor já, de manhã. É sério, isso é sério. Eu acho que nós temos que ser mais críticos nas propostas que precisamos discutir aqui, porque investimos muito tempo. Eu não tenho tempo de ler todas as propostas. Hoje eu li de manhã rapidamente para poder estar um pouco a par, mas acho que temos um grande problema. Há discussões religiosas sobre coisas que temos em políticas, e isso talvez seja um comentário para o final. Mas desculpe, Tomás. Tomás, você foi a primeira das políticas. Eu estou de acordo simplesmente para não discutir e deixar isso para trás. Obrigada, Arturo. Vamos levar em conta o seu ponto, senhor Servim. Olá, Elia Wecker, o lado escuro da Sociedade Anônima. Obrigada, senhor Lynch. Estou a favor da proposta, queridos moderadores. Isso otimiza a leitura, os tempos, nos dá mais tempo para discutir outras coisas. Nos dá mais tempo no fórum também. Nos dá mais tempo em geral. Obrigado. Estou a favor. Obrigado. Rapidamente, Ricardo Patara, estou a favor da proposta e compreendo a preocupação sobre o comentário quanto à análise de impacto, mas isso não está no texto da política. O texto da política não indica que se aplica ao passado ou ao futuro. claramente indica que aquelas que já passaram dos 12 meses devem ser consideradas abandonadas. Respeito à interpretação da análise de impacto, mas acho que no momento de implementar a decisão deve ser outra. Peço que foquemos no texto da política como está e estou de acordo com isso. Não tomemos outro caminho, uma discussão que não está no texto da política. Muito obrigada a todos por compartilhar sua opinião. Agradecemos ao autor. Franco, não sei se há perguntas no Zoom. Não há perguntas no Zoom. Continuamos, então. Agora vamos medir a temperatura da sala para levar em conta na hora de saber se chega ao consenso. Lembramos que, por mais que a ferramenta do Zoom diga que devem votar, nós não estamos votando, nós simplesmente medimos a temperatura da sala para ter uma ideia. O resultado da enquete não indica que uma proposta passa a consenso. Convidamos o pessoal aqui do LACNIC que nos ajudem a medir a temperatura. Podem fazer aí o levantamento no Zoom. Começamos. Vamos a proceder com o sondeo da sala. Vamos continuar fazendo aqui a medida da temperatura da sala. Vamos lançar o pool para aqueles que estão conectados através do Zoom. Os que participam presencialmente na sala. Será... Bom, pedimos que levantem as mãos para se manifestem a favor da proposta. Aqueles que se manifestam a favor da proposta. Mantenham a mão levantada. Mantenham a mão levantada. Podem confirmar se já foi feita. a contagem. Obrigado. Podem baixar as mãos. Agora, levantem a mão aqueles que estão contra a proposta. Agora, levantem a mão levantada. Muito obrigado. Podem descer a mão. Levantem a mão. Levantem a mão aqueles que se abstêm. Levantem a mão levantada. Levantem a mão levantada. Levantem a mão levantada. Os moderadores vão comunicar à comunidade se a proposta chegou a consenso. Muito obrigada. Até aqui, a primeira sessão do Fórum Público de Políticas. Continuaremos com as próximas propostas depois do intervalo. Então, esperamos vocês pontualmente às 11h30 para continuar com as restas das apresentações. Muito obrigada. 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 Obrigada.